Música Da série coisas que tem no Starbucks do Japão Tem matcha scone Tem donuts Aliás, tem vários tipos Tem vários tipos de scones Tem bolo de chocolate Tem torta de maçã Tem cheesecake estilo de Nova York Bolos, tortas E também tem aqui embaixo Pudim de manga Achei o máximo Essa é uma bebida de uva que a gente tomou no primeiro dia Então é muito bom Tem sergelinha de uva por cima Outra coisa legal No caso aqui não toma leite normal como eu Leite normal, leite de vaca como eu Eles tem esse negocinho que você entrega pra pessoa Pra ter certeza que você pegou o leite certo E no Nova York, por exemplo Você pode escolher entre leite de coco, leite de amêndoa Leite de soja Mas vira e mexe Coloca o whipped cream E tipo, né? Não posso Aí isso aqui é legal Porque a pessoa tem certeza Que você pediu o leite certo E também Ela pergunta de novo Se você realmente, né? Não quer leite no whipped cream Pra ter certeza Música E os preços aqui Também são bem normais Seria mais ou menos a mesma coisa Tipo, dois drinks Mais ou menos médio, grande Por 11 dólares Por aí Música 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 Então a gente tem vários viadinhos Você pode alimentar eles Pode meio que brincar com eles Música Gente, lembra daqueles gachapões que a gente achava na rua lá em Tóquio? Isso aqui, ó É uma loja só deles Olha isso Música 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 Olha, em outras viagens Eu consigo me organizar Tipo, de um lugar pro outro rápido Mas no Japão Eu não tô conseguindo manter o foco, gente Eu fico andando assim na rua Parece que eu tô querendo absorver tudo, 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 tudo Pensei pouco tempo Eu fico doida Quando eu vejo Passou mais do que o tempo que eu tinha planejado pra ficar no lugar Eu não vi tudo Mas eu vi muito mais coisa que eu esperava Isso faz sentido Uma coisa muito interessante Aqui, agora o sinal abriu Mas o pessoal não passa Não tem carro nenhum vindo E eles realmente não passam Espera abrir o sinal Música Música A gente tá aqui no Gionshiju, em Kyoto A gente vai até aqui em Tofukudi Pra pegar o JR pra Nara E é bem simples, parece complicado, mas não é não Música 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 Vamos testar a pontualidade dos trens japoneses O próximo trenco que a gente tem que pegar É suposto chegar a meio-dia e trinta e cinco Vou botar um minuto Uau Falei dele e ainda apareceu Meio-dia e trinta e cinco real Música Olha, aqui na área tem um centro de informação turística aqui embaixo Chegando na estação você desce A gente pegou num quiosque mesmo, a moça ajudou a gente Deu um mapa Então tem as duas opções, mas é bem facinho Dá pra fazer tudo sim, de principal, em um dia Uma coisa que é muito importante saber É que os tempos fecham as cinco horas Então tem problema pra poder entrar neles antes de fechar Música 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 Do lado das bebidas tem o que? A gente acha que é comida pra viadinhos Mas a gente não tem certeza Vai pagar pra ver literalmente Vamos fazer isso Ai! Você não tá aqui? Não! Estou dando Estou dando Roubaram 10 centavos da gente A gente acha que é dinheiro pra doação Tchau Aquele sinalzinho básico Explicando que Apesar deles estarem bem soltos assim Eles são ainda mais selvagens E podem, né Atacar de vez em quando Música Encontrou os primeiros viados, gente Ai, que fofo Nós ainda não temos coquinhas Música Gente, eu e a Umidade chegamos aqui em Nara Que é um dos pontos de interesse mais famosos do Japão Pra quem tá vindo visitar E Nara que é a primeira capitã imperial do país Quem tá vindo pra cá É um dos tempos maravilhosos budistas que você encontra aqui Você vai chegar no Nara Park Que é um dos viados que ficam soltos livremente aqui E os turistas podem brincar Os turistas e as pessoas podem brincar, alimentá-los É, tomar um pouco de cuidado, né Porque são animais selvagens Mas eles são protegidos desde o século VIII Eles eram considerados mensageiros dos deuses, né Então é muito bacana poder vir Você pode comprar comida pra alimentar eles Tirar foto Pra tomar cuidado Porque, né Eles são animais selvagens como qualquer outro Mas estão super acostumados com as pessoas Então, eu falo várias fotos bacanas por aqui E aí, tudo bem? Tudo bem? A gente vai comprar comida agora Os crackers que eles... Olha como eles são espertos Já tô aqui do lado esperando Você ignorou ele Você queria brincar com os deuses, ó Oi, tudo bem? Posso te ajudar? Ei, você não vai me ajudar Stop! É um trecho Ele faz isso, então você pode lhe dar Crackery Meu lance, baby Não, eu vou me dar o cookie 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 Isso é suficiente Eu sei, mais uma vez Aí, só que não tem mais cookie, acabou A intenção é ficar aqui tipo uns 10 minutos Mas, gente Como faz? É muito fofo, é muito fofo Cada biscoito, cada montinho de biscoito Custa 150, tipo, um dólar e pouquinho Gente, essa é uma das coisas mais divertidas que eu já fiz na vida Me ignorou total, viu que eu não tenho comida Podia ficar o dia inteiro aqui só fazendo isso Vai ser muito divertido, mas é um pouquinho de biscoito, vocês viram, né? Por uns 50 Quando você veja, já gastou 10 dólares Esse aqui, ó Ai, ele é muito fofo, gente Olha esse Tá nem aí pra mim, mas tudo bem Tô aqui amando Ah! Tô muito interesseiro esses dias Você vê que se eu não tenho comida, eu não dou nem aí pra você Nem pra tirar uma selfie, eles param Encontramos um que não se importa, gente Olha que coisa mais fofa Fala oi Oi! Agora a gente tá indo pro Kasuga Shrine Que é um templo, um dos templos mais famosos aqui de Nara É onde tem o Buda gigante E também tem bastante mapa e sinalização por aqui, então não tem muito perigo de perder Estamos aqui no Kasuga Shrine, nesse templo que é um dos mais famosos aqui de Nara Uma das coisas mais peculiares desse templo que vale muito a pena ver são as lanternas, ó Essas lanternas de pedra, que ficam em todo caminho até chegar lá no templo Você vai encontrar muitas delas E tem cerimônias religiosas todos os anos Em fevereiro, em agosto, ele tem cerimônias pra acender essas lanternas E vem muita gente participar desse evento Então a gente passou aqui pra conhecer Agora a gente tá indo pra outro templo Que é onde tem a estátua do Buda, que é muito famosa aqui em Nara E como a gente tá em Kyoto e lá tem muitos, muitos tempos A gente prefere escolher esses dois por serem mais famosos, mais recomendados aqui em Nara E o Kasuga Shrine é um templo shintoísta Então a gente vai no templo budista e no templo shintoísta A gente chegou aqui no templo Todaiji E no momento que eu vi essa estrutura Eu comecei a chorar, só de olhar pra ela, foi vontade de chorar Nunca aconteceu isso na minha vida Achei muito, tipo, surreal Eu olhei assim de ladinho quando a gente tá passando, depois de dar o ticket E na hora, veio vontade de chorar Não sei, tô muito assustada Porque eu não sou uma pessoa tão emotiva, assim, nesse nível Mas a estrutura é maravilhosa Tipo, não tem como você não se emocionar Mas eu não me emocionei Pelo menos eu acho que não tem como Essa famosa estátua do Buda de 15 metros de altura E a posição das mãos é muito importante A mão esquerda dele significa, tipo, conceder desejos E a mão direita, tipo, espiritualidade, tranquilidade espiritual Olha, e ele tá sentado nessa flor de lótus E as pétalas têm vários detalhes É muita coisa pra explicar pra vocês E aqui embaixo tem uma réplica do que seriam as que estão lá em cima Olha quanta riqueza de detalhes, gente Sério, olha isso Olha quanta riqueza de detalhes Desse lado dele é o Kukuzu E ele incorpora sabedoria e felicidade Do outro lado, tá o Nyorin Kanon Ele tá segurando uma joia Que é usada pra responder pedidos e realizar desejos Tem uma fila atrás de mim E não é pra tirar foto com o Buda É porque tem essas pilastras aqui E em uma delas tem um buraco que você passa E dizem que dá sorte Então sempre vai ter muita fila A gente tentando passar e a gente tirando foto Eu queria que tivesse sido no começo da viagem Que eu já engordei uns 5kg Vamos ver se vai dar certo Gente, olha isso Olha o tamanho que é isso Sério, olha o tamanho da pessoa que tá passando Gente, muita gente sentou e não conseguiu Eu achei que eu posso ficar entalado Tem uma hora que eu falei Peraí, eu acho que eu consigo ir de lado Mas vai passar Passou Porque tô feliz Estamos aqui em Kyoto E uma das coisas que não todo mundo Uma coisa muito tradicional de fazer aqui em Kyoto É se vestir como um japonês com kimono E tem vários lugares pra alugar kimonos aqui na cidade A gente alugou no Okamoto Que tem várias unidades também Esse aqui é pertinho do nosso hotel E pertinho do Tempo Yasaka Gente, esse aqui é um tutorial de como se sentir uma celebridade em poucos minutos Não parece japonesa Aluga um kimono e venha pra Kyoto Todo mundo quer parar, tirar foto, perguntar de onde você é Gastar o inglês E pra alugar kimonos tem lugares que alugam nos preços mais variados Mas é uma média tipo de 30 a 60 dólares por pessoa De acordo com as coisas que você escolhe colocar Tipo assessora e tal Mas é uma média de 50 dólares pra alugar que é o dia todo E depois você retorna no final do dia Esse é o Javier 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 Javier, desculpa Ele é fotógrafo aqui em Kyoto Ele tem um website que eu vou deixar pra vocês aqui embaixo Tem também empresa de tour aqui em Kyoto E é fotógrafo, são duas cores diferentes Ele tirou suas fotos hoje Eu adorei E você fala espanhol Sim, eu falo espanhol, falo inglês e falo japonês Um pouco de português Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Então por isso eu vou contar aqui embaixo Chegamos em Arashama, que é essa região famosa aqui de Kyoto Onde tem essa floresta de bambu maravilhosa E por alguma razão ela está meio vazia agora Mas com uma hora pra tirar foto Mas eu consegui tirar foto que eu queria E você pode ir andando, passando pelos tempos É bem bacana Não custa nada pra entrar E essa região também tem vários restaurantes Que parecem muito gostosos Então daqui a gente vai passar alguns restaurantes pra comer Antes de voltar pra sempre um dia Olha quem está todo o blogueiro nessa viagem A gente veio almoçar aqui num restaurante na rua principal aqui Esse aqui chama Irodori Tendon E eu pedi um curly E eu pedi um prato com um monte de coisa misturada E foi na faixa de 10, 11 mil ienes Então tipo uns 10, 11 dólares Muito gostoso, o lugar é pequenininho E bem local assim Eles fizeram o curry praticamente pra mim Porque eu não gosto de pimenta né Então ela foi mandando eu provar pra ver se estava bom Até chegar no gosto perfeito E eu e o Irodori chegamos ao acordo Que esse curry desse lugar É o curry mais gostoso que a gente já comeu até aqui Não sei se é porque ela fez do jeitinho que eu pedi Tipo não muito despimentado Mas é muito gostoso A diferença é que ele tem carne Então eu tive que tirar toda a carne Que é bem chata Mas era uma opção que tinha Mas vale super a pena Se você não, se você come carne Se você não tirar Mas sério, é muito, muito, muito gostoso mesmo Ele gostou mais da minha comida do que da minha 10 passos depois do restaurante A gente pode ir em outro lugar pra comer Eu não sei o que eu estou comendo Mas é muito gostoso Ela falou que essa pasta de bata é feita de namarco E em cima é uma pasta de missão Dois custaram três cifras Daqui a gente está indo pro hotel Pegar as malas e provavelmente Provavelmente ir pra Fukuoka Hoje à noite Eu estou pra cidadezinha pertinho de Fukuoka Fukuoka E a gente está ainda na região de Arashima E posso dizer pra vocês que um dia acho que é pouco Viu? Porque tem vários templos legais Tem a floresta de bambu Tem um parque que tem macacos Com um corpo assim Andando livremente E tem esse rio, esse canal Que provavelmente tem um significado melhor do que os parques Que é um rio no canal Você pode alugar barquinhos Que é remando Então é um dia de atividade Cheio por aqui em Kyoto E a minha sensação é que eu estou indo embora Sem ter visto nada Eu sei que tem muitos templos Então realmente eu ia me limitar um pouco Não querer ver todos os templos Mas eu acho que eu estou indo embora Sem ver muita coisa importante Então eu dedico em pelo menos Uns quatro, cinco dias em Kyoto Se vocês conseguirem Porque sim, se você tem foco Você consegue ver tudo Mas eu e eu não temos foco A gente entra em uma loja A gente entra em um restaurante Passa na maquininha de vender bebidas Então tipo, a gente não consegue manter o itinerário muito pertinho A gente acaba É muita coisa pra ver Então dá vontade de ficar tipo, observando tudo Então eu acho que quatro, cinco dias em Kyoto No mínimo Tipo, dois Está sendo super corrido A gente está passando agora pela região de Ponyoto Que é uma região aqui do Gion Que tem muitas opções de comidas maravilhosas Eu perguntei pro Gui, ele me disse que Kyoto É muito famoso pelo sushi Porque eles usam peixes diferentes Para as variedades de peixe Tipo, não são tão tradicionais E muitos pratos com tofu Confesso que eu não vi nada disso Não via muitos tofus Não via muitos sushis Mas o que eu vi muito por aqui Principalmente nessa região Foi churrasco japonês Tipo, muito churrasco japonês Então a gente ficou rodando Tempão procurando lugar Que tipo, que tinha comida vegetariana e tal Mais variedade Mas com certeza Essa região do Ponyoto É um lugar maravilhoso Pra vocês saírem à noite Provar a culinária local E eu garanto Que vai ser muito difícil Escolher só um lugar pra comer Porque tem muita opção bacana Agora a gente tá indo devolver os kimonos Lá na Okamoto Então é uma experiência super legal Poder se sentir um pouquinho mais parte Da cultura deles É uma coisa que eu sempre quis fazer Mas a minha mala pro Japão Foi super compacta Pra não ocupar muito espaço Já que a gente ia ficar viajando de trem Então ter conseguido alugar os kimonos aqui Foi muito especial Eu vou deixar contato da Okamoto aqui pra vocês E com certeza é uma coisa que eu recomendo fazer Não é a coisa mais confortável do mundo Se você nunca usou kimono Mas valeu super a pena Nós não somos mais especiais, gente Nós estamos aqui vestidos de roupa normal Mas uma coisa muito engraçada aconteceu Na hora que eu tava indo embora Cheguei no shopping Elas, por favor, viram que eu tenho um blog e tal Aí pediram pra eu assinar 5 plaquinhas Tipo, se não era louco Se fosse um autógrafo Me senti muito de celebridade E elas vão colocar uma em cada loja Da Okamoto Então, quem for vir pra Kyoto Por favor, a Luque roubou com eles Que tira a foto da plaquinha Tipo, porque eu tô me sentindo A famosa Mate a soy milk, please E o meu look de hoje pra Kyoto É uma camiseta da coleção da Michelle Alves Tá bem colorido Eu não sei se tá mais disponível essa coleção Mas eu adoro e acho que combinou super com a vibe de hoje Que eu só comi Começou o fim do dia A gente tá aqui na região do Guion Onde você consegue ver geixas Só que a gente tá aqui andando Não vê nenhuma Aí uma hora eu tô aqui parada sentadinha assim Eu vejo burburinho de gente tirando foto Quando eu saio, corri pra ver o que que é Eram duas geixas entrando no carro A Geico e a Maiko Que são aprendizes e são geixas É, pra fazer vários shows em restaurantes E shows em casas, tipo Elas tão indo provavelmente trabalhar É, tem um show que custa mais ou menos 32 dólares Que você consegue ver elas dançando Você consegue ter uma amostra da cultura japonesa Com uma cerimônia do chá, caligrafia, ikebana É um pacotão, tipo, de cultura japonesa em uma hora E o preço é super acessível Só que a gente não vai fazer Porque, né, não sei por que a gente não vai fazer Mas é uma opção pra quem estiver vindo pra cá Então a gente veio pra cá Então a gente veio pra Kyoto E não conseguimos ver geixas Até agora, tipo, ver, tirar foto e tal Não conseguimos ver Eu vi rapidinho entrando no carro E elas já foram embora E as geixas são, tipo, artistas Elas cantam, dão, são Fornecem entretenimento E muitas meninas têm o sonho de serem geixas Então elas começam, sei lá Com 15 anos pra ser aceita e tal E elas vão investindo nisso E depois que elas se formam como geixas Elas têm um trabalho de geixa E realmente, pelo que eu entendi É muito bem remunerado Mas é um treinamento muito difícil Elas têm que abrir mão de muita coisa Inclusive o tempo com a família É uma dedicação, tipo, enorme Mas é legal porque até hoje Nos tempos modernos Isso é uma parte da cultura japonesa Que é muito valorizada Essa região de Gyeong Chama Gyeong Corner E aqui também é onde acontecem Os shows, apresentações de geixas Acabamos de ver duas geixas Uau, é tão legal Só que eu falei que a gente ia embora sem ver geixas A gente viu geixa, gente E eu não sei o que é doido Que saia correndo Um monte de gente só correndo Pra tirar foto e filmar E você não pode encostar nelas, viu, gente É proibido Mas algumas bem simpáticas Dando tchauzinho pra galera Estamos comprando snack pra viagem Porque a gente tá indo agora Pegar o trem bala pra Fukuoka E olha só isso que é legal É um sanduíche com yakisoba dentro Tipo, minha cara Agora, o que eu mais amo comer na vida Tipo, de japonês É isso aqui, gente Inari sushi Esses amarelinhos de cima, tá? Esse aqui eu acho que tem ovo Não sei É, tem ovo Mas esse aqui eu amo Você encontra em qualquer lugarzinho de conveniência Vende Eu tô aqui na rua principal Na parte do Guion Que é cheio de restaurante Shopping super legais E o nosso hotel Esse aqui, ó Uapa Hotel Muito bem localizado Perto de várias estações de metrô De trem De ônibus E o quarto é super ok Tem tudo o que a gente precisa Uma hora gigante Mas realmente Era bem confortável E agora a gente tá indo pra estação Pra ir pra Fukuoka Que fica mais pro sul do Japão São três horas de viagem Do trem bala Do trem bala Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Não volta Mostra minha volta Mostra minha volta Mostra descer Não volta Tchau, tchau Tchau, tchau